O círculo precisa de um gatão. Por onde começamos? O jogo do Maraí que eu descobri, ele é bem legal, gente. É o Power Spider, né? Então, gente, como eu tava dizendo, vamos aqui. Olha, no episódio, o que a gente já vai estar com umas 15 mil moedas, a gente aproveita e compra vários uniformes. Vamos aqui. Vamos fazer alguma missão aqui. Vamos lá. Gente, estamos chegando aqui numa missão. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto